Assim é este projeto, ele é um projeto que a gente poderia até dizer, é a lei Rouanet das mulheres, é a lei Rouanet de combate à violência contra as mulheres. E funciona, deu certo na cultura e com certeza vai dar certo também para as mulheres. Nós vamos poder ver pessoas físicas e ou jurídicas que queiram contribuir com programas de empoderamento das mulheres, que reduza a violência contra as mulheres, poder financiar um projeto que traga dignidade, que traga um dinheiro a mais para as famílias, para que a mulher não fique aceitando e dependendo de violência contra as mulheres. Então, todo apoio a este projeto, nós do PCdoB somos favoráveis e dizemos sempre, não há violência contra as mulheres. Obrigada, deputada perpétua. Como orienta o Avante? O Avante, Senhora Presidente, parabeniza a Vossa Excelência na condução dos trabalhos e todas as demais mulheres, rainhas maravilhosas, mulheres marias, e dizer que o valor das mulheres excede o valor dos rubis. Portanto, aceito.